Boa pessoal, bem-vindos para mais um vídeo na Zero Gaming Eu sou o Zero, para quem não me conhece, para quem me conhece já sabe o paraulhão que eu sou E hoje vamos jogar, o que há? O que há? Vamos jogar a merda, não, vamos jogar a GTA, velhote, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canalzinho Este início assim, tipo aqui, tipo, tu é, top, bué, tipo, bué, estou a perceber, tipo bué, bué mesmo, tipo bué, bué estúpido Vamos lá, no último episódio de GTA, basicamente foi quando o Trevor descobriu toda a verdade Moça, lá vejo-me uma galheta que te viram, que te viram Vamos lá ver Vamos lá ver Galhotos, no último episódio está a dizer 22, ladies, like wearing clown face What the fuck Guys, creepy Pela enésima vez No último episódio, o Trevor descobriu a verdade sobre o Michael E o Brad Já consegui falar, vai lá Sobre o Michael e o Brad, balhotos E nós neste momento o que vamos fazer é tipo uma cena bué da esquisita Que basicamente foi, ele foi raptado pelos chineses Estão a ser, porque eles pensam que nós somos tipo amantes E neste momento eu não faço ideia do que é que nós vamos fazer, vamos fazer uma missão Ver o que é que vai acontecer, não é? Vamos ver aqui o que é que se vai passar A missão é aqui Aqui relativamente perto Pira-te, pira-te A missão é relativamente perto aqui do sítio onde estamos Ai tu que, ai a puto O que eu fui armar, que agandei escândalo Que eles já vinham todos atrás de mim Dá o basa, dá o basa Fui armar o carro ao bro Vamos ver aqui no dia o que é que temos para fazer Eu não faço ideia do que é que é o dia Mas presumo que seja tipo o Franklin Não uma merda assim, não É o Lamar Pois, é o Lamar Davis, o que é que é que temos que fazer? O Franklin vai armar o carro Depois o Trevor vai lá buscar E depois nós vamos para isto para paletar bem É basicamente isso, não é? Percebi bem, percebi, velhotos Já, vamos lá Está aqui o Franklin Vamos lá coletar o carro Como diz o jogo, não é? Coleta o carro O Lamar é basicamente aquele gajo que só faz merda, velhotos Estão a perceber? É tipo O gajo só faz mesmo cagada Por isso qualquer merda onde o Lamar entra É para dar cagada quase de certeza absoluta Por isso Eu já vou preparado para ter que andar aos tiros Algum homem qualquer Porque ele, não é? Acabou de fazer tipo cagada Não é? Mas pronto Malta Não esqueçam de ver o videozinho que saiu hoje ao meio dia É basicamente O meu agradecimento aos 6K de subos Mas está um video engraçado Pelo menos eu acho Eu acho que está engraçado Eu gostei de o fazer E para quem pensa que eu estou a forçar É óbvio que ali há situações que são um bocado entre aspas Forçadas Porque basicamente É um video para comédia, ok? Mas tipo A maior parte das coisas que eu lá digo é sincero E é tipo É mesmo aquilo que eu sou, ok? Deixem-se dessas merdas Que vocês já têm idade para ter juízo Vamos embora Pronto Já tinha que ser, não é? Vamos lá, vamos lá E há depois E há, já Está a saber que sim Eu vi a camisa Eu tomo a camisa Não drama Não segurança Não alguém dizendo Quem é que é esse ganglista que está fazendo no meu carro? Nada Isso é preocupante, cara Isso é uma coisa de malha Mano Lime-se no carregador, homi É só isto, balhotos? Não pode ser Não pode ser só isto, balhotos Ai não, agora eu vou levar o camião Tem lógica Por que que eu acho que isto vai dar cegada a seguir? Vamos lá 12 km, balhotos Bem, esta missão pede aqui isto, não é? Digam lá, esta missão pede uma cena assim Ah, mas eu não consigo ver Ah, mas eu não consigo ver Ah, mas eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não consigo ver Ah, o diabo não, esta missão pede Vá por aqui Eu não me pego Oh, meu Deus, o que eu ouvi Oh, canibalístico Oh, canibalístico Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu digo o que eu vejo, homi Você põe no meu e eu Ah, o rumor e o hearsay Nós temos uma longa forma de ir Eu ficaria confortável Ok, mas não tentes nada Como longe é? Vamos lá, vamos lá 12 km, balhotos 4 horas por fazer 12 km What the fuck 4 horas por fazer 12 km Mas esta merda anda a quê? Bem, uma não, tipo, a dar aos pedais É tipo isso Nada contra os anões Mas tipo, what the fuck 4 km, 4 km não 4 horas por fazer 12 km Jesus Olhotos, eu estou a ter agora aqui uma ideia brutal Que é fazer um meeting Tipo, no online, numa live Um caminhões Deve ser lindo Deve ser Temos de fazer um meeting É, temos de fazer um meeting No online Com carros assintonados e assassinos O que é que vocês acharam? Quieta fuck out of my front Que é que vocês acharam? I'm fucking in a hurry I'm fucking in a hurry I use the term retirement Jesus, meu Porquê que tu atravessas à minha frente? Ainda vou cabutar os carros, balhotos Depois tenho que repetir esta merda toda Mas está tudo O que foi confirmado? O fato de que você conversou Ou o fato de que você está fazendo alguma coisa Deve ser morta Onde os outros Tipo, talvez ele está morto O último Oh, cacete, cara F*** Frank sabe sobre isso? Eu não sei se o que o Franklin sabe Mas vamos deixar ele dormir F*** Sim É um maldito Mas você sabe Ele não era um cara bom Que ele se tornou O cara foi um matador, um maldito Um maldito E um maldito É um maldito Sim, um maldito Eu sou um perigo Andar de caminhão Um maldito Homem, você parece como uma b**** que ele não chamou Como, oh, ele me mentiu Eu sou uma b**** que me chamou por 10 anos F***, Matty, f*** você E um maldito E um maldito E um maldito F*** Ele f***a um maldito Ele f***a um maldito F*** Man, a primeira vez é sempre especial Eu espero que ele fosse gentil com você Certo disso E suficiente E suficiente sobre mim f*** Ok, eu não faço isso Como um maldito Oh my god Talvez quando eu fui para o L.S. Estava um pouco desesperado Por um lugar que eu fui para o L.S. Que estranho Que estranho Que estranho Mas o Michael f***a O Michael f***a-me E o Michael f***a-brad 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 Quem... Quem é o Brad? O Brad é o nosso garoto de volta do dia E o Michael matou-o? O Michael matou-o? O Michael matou-o E está enganado e não está Está enganado e não está Porque realmente foi a cena toda Que disputou a morte do Brad E a cena do Michael tipo Safar e estar a falar com o F.I.B. Deixa... Uma cena suspeita Mas eu percebo a cena do Michael Tipo... O Michael tem razão Neste negócio é... É viver ou morrer Ou então ir parar à cadeia E ele tem uma família malhotes Ele teve que se pôr no andamento Agora é assim... E eu falo por mim Eu sou uma pessoa muito fiel Às amizades Mesmo muito fiel Não mais do que a minha família Mas... Sou muito fiel à amizades E é chato Estamos a ter uns amigos Mas também quer dizer O Michael ia chegar a ver o Trevor Ah Trevor, parei que agora vou sair E tal E tu... Desmerda-te E o Trevor da vez deste tipo Não funciona assim Certo Certo Dá para perceber aquilo que o Michael fez 7 Kg What the fuck, balhote Esta merda não anda Mete o touro, balhote 7 Kg Oh my god Jesus, não! Deus, não! Claro que não! Oh my god Oh my god Só fiel para uma amizade Tentando-se Amor Amor Tentando-se Oh sim Oh sim Oh sim Tentando-se 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 Certo Tentando-se Que nada Fazer Especial Isso Que nada Tentando-se Tem até Que nada Que nada Muita O terceiro requisito para uma boa carreira em Hollis. Sem desculpas nisso. Se não quiser pagar ou gostar de contato humana... O dinheiro é maluco. E também é a amizadeira. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vejo que você ainda está atrasado. O Franklin está mesmo todo atrasado. Conseguem ver ali no canto do lado esquerdo? Ah, o cara está pagando para dormir. Não me preocupo com ele. Ah, um dormir de inocência. Então ele está em charge nesta? Você trabalha para ele? Ele é um tipo de figurado. Um pepete, se você quiser. Com a mão de Devin Weston. Direito para o álbum. Isso é incrível. Isso é incrível. Falando nisso, já não sei o que falar nos gajos do FBI há algum tempo. Espero que da próxima vez dê para deslimpar o círculo. Que nos bem merecem que deslimpar o círculo. E o Michael? O Michael é de estar a ser torturado a esta hora. Deve estar tipo a arrancar as unhas com um pauzinho chinesa. Então piora, meter os pauzinhos chinesas no cubo. Olhá-los para o gajo falar. Quase de certeza. Tudo por causa do Trevor Phillips. Da Trevor Phillips Industries. What the fuck? Estás a brincar comigo? Oh my fucking god. A sério? Tenho-a por isso atrás de mim? Eu vou lidar com isso. Se você continuar conduzindo, eu vou usar o JB700 para sair de eles. Mano, a Molly disse que havia algum carro de carro na porta. Oh my god. Ei, não esqueça do headset, homie. O Franklin vai armar a tenda, vai pegar no Aston Martin, de certeza. Ah, estão eles. Já despachavas o Franklin. Mano, isso não é ruim. Já despachavas, Franklin. Cala a boca. Cala a boca, polícia. Bota shake, vamos lá, vamos lá. Memo, já devíamos saber que isto ia dar saigada, não é? Tinha que ser. O cara da policia ali atrás. I don't stop you bitch. Isto vai dar saigada, de certeza. Está no andamento. A polícia está no seu problema, CEO. Eu pensei que você disse que o costo estava claro quando você botou ele na barra. Foi. Eles são malditos, malditos. Mas a polícia, homie. Já foi, um já foi. Agora, nós precisamos salvar esses rollers, nigga. Já foi, outro. Já foi. É isso mesmo, mata esse malhoso. É isso mesmo, mata esse malhoso. Não, 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 não. Tô aqui, ô cabra. Paga. Pega, 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 bitch. Olá, docinha. Olá, docinha. Olá. Olá, docinha. Olá, docinha. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro mais brilhante? Onde está o dinheiro mais brilhante? Ele é, obviamente, um maverque. Mas ele também é rigoroso em suas pesquisas. Sim, ele pode ser brilhante. Olha, eu vou ser o primeiro a te dizer. Ele não vai se encerrar com a sua assa. Onde está o dinheiro? O dinheiro? O dinheiro? Mem, acabam de ser roubados. What the fuck meu Acabamos de ser gamados Melhotos fomos gamados What the fuck you fucking bitch Melhotos vão chegar por aqui Este episodio vai ficar um bocadinho mais curtinho Mas ter uma missão Não ser muito Não ser muito Muito grande Espero que tenham gostado Esqueçam de aproveitar as parcerias que estão aí para vocês no canal Agora o Lester está a ligar Espera aí Ah Vamos ver Seu telefone é offline Seu cartão não está ative Isso é aberrante comportamento O último uso é para um voo para o Norte Yankton Houve um signal de seu celular Em Los Santos Mas agora nada É isso É isso É isso Ele poderia estar em problemas Eu não sei Mas é worth falar com o trevor Most provavelmente ele estava com ele no Midwest Eu vou ele vir a ver você É isso Melhotos vamos ter uma missão nova Mas pronto Vamos ficar por aqui Como está dizendo Esqueçam de aproveitar as parcerias do canal O código 0Z3RO Dá-vos 3% de desconto Na Player Para vocês comprarem os vossos jogos para a consola E na Like a Player O código 01Z3RO1 Dá-vos 3% de desconto Na G2AB Para vocês comprarem os vossos jogos para a consola Para a consola não Para PC Comprar os vossos jogos para PC No formato digital Valhotos Espero que vocês tenham gostado deste episódio Apesar de ser mais curtinho Muito obrigado a todos que assistiram Não se esqueçam de ver o meu vídeo de agradecimento Do 6K Está engraçado E eu tenho lá É realmente um agradecimento Por termos chegado ao 6K na Zero Squad Para mim Significa mesmo muito Acreditem É o reconhecimento do meu trabalho E eu fico Fico bem contente por isso Muito obrigado a todos Não se esqueçam de deixar o like Apoio a este vídeo Já sabem Vemo-nos num próximo vídeo Ou numa próxima live A próxima live é já logo à noite A partida Presumo que consiga fazer Mas verifiquem na página de Facebook Se eu anunciei a live ou não Se anunciei é por fazer Se não anunciei é por possivelmente Não o consigo fazer Porque eu tenho andado a trabalhar Até relativamente tarde Por isso Verifiquem lá O que eu ia dizer mais Deixem-me só limpar aqui o seba E este artista Porque eu já ia acabar isto Larga-me Mas eu agora não vou entregar o carro Porque eu acho que este gajo quer tiros O gajo do jeep O gajo já foi cuspida não E está ali morto Que anda cegada Que já armámos aqui Já armámos aqui Mesmo tipo Máquingas Que nem é bom Jesus Palhotos Vemo-nos no próximo vídeo Antes que venha a moina Zero ao alto Vemo-nos no próximo vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto